A leitura é uma fonte infinita para quem é curioso e imaginativo. Mas além de estimular o nosso pensamento, a leitura traz percepções definitivas para a nossa vida. Hoje eu vou falar um pouco sobre os aprendizados que eu tive com a leitura. Meu nome é Denise e você está no Livro Grê. 1. Estar mais conectada com a vida. Bom, gente, eu acho que não tem nada a ver. Essa história de que ler faz você ficar muito preso em você mesmo, se isolar do mundo, se desconectar do mundo. Eu acho que não. Eu acho que a leitura, pelo contrário, ela te conecta muito ao ambiente. Ela te conecta muito às pessoas. Ela faz com que você perceba os detalhes das situações. Ela faz com que você fique atenta ao mundo. Sempre depois que eu termino de ler um bom livro, eu sinto que minha visão fica muito mais ampla, sabe? Eu fico muito mais ligada nas coisas. Então, para mim, uma das coisas que eu aprendi é que a leitura conecta muito a gente. Conecta muito a gente com o mundo e com as pessoas. 2. Não procurar razão para tudo. Uma das coisas muito importantes que a literatura me ensinou é que não é a melhor coisa você sempre encarar a vida de uma maneira cronológica e sempre analisando as coisas sobre causa e consequência, sabe? Eu sinto que a leitura me ensinou muito a importância das lacunas, a importância dos espaços vazios e de perceber, permitir que o acaso influencie a sua história, influencie as coisas que acontecem com você. A gente vive numa sociedade muito pautada por essa visão progressista, sabe? De que se você não conquistou alguma coisa é porque você não fez algo certo ou porque as coisas não aconteceram como deveriam acontecer. E isso não existe. A literatura mostra muito que isso não existe. 3. Me observar mais de longe. Sempre que eu leio um livro bom, um livro que é bem contextualizado, que tem uma história ampla, isso faz com que eu me perceba e perceba os personagens dentro de contextos mais amplos também. Isso abre minha visão, faz com que minha visão deixe de se tornar detalhista e obcecada e se torne mais periférica, maior, mais ampla. Eu acho que a leitura traz muito isso pra gente. Faz com que a gente veja com mais clareza as nossas ações porque coloca a gente dentro de contextos mais complexos. 4. Aceitar que cada coisa tem seu tempo. Eu sou uma leitora voraz desde pequenininha. E com o tempo eu aprendi que não adianta ir contra o tempo. Tem coisas que eu não tô pronta pra ler e isso nem sempre tem a ver com idade. Eu acho muito legal quando a gente pega um livro e aquele livro se encaixa perfeitamente com o momento que a gente vive. Isso é surpreendente, é muito rico e faz com que a gente sinta que a gente tá conectado também com as coisas que o mundo tá oferecendo pra gente. Mas nem sempre isso é uma verdade. Muitas vezes a gente quer muito ler um livro e esse livro não quer a gente naquela hora. E não adianta forçar. Com o tempo eu aprendi que vale a pena abandonar um livro se aquele livro não tá indo bem com você. Eu acho que o tempo é primordial na leitura. É preciso ler as coisas com muita tranquilidade e tá no momento certo pra isso. 5. Não generalizar e não categorizar. A pior coisa pra um leitor e pra uma pessoa é ficar preso em gêneros e categorias. Isso não é bom em nenhum aspecto. E eu sinto que eu me tornei uma pessoa muito melhor quando eu parei de julgar os livros pela capa, pela sessão que eles estão na livraria, pela sinopse. Isso abriu muito meus horizontes e acho que foi um dos principais aprendizados que eu tive com a literatura. E você? Quais foram as lições mais importantes que a leitura te ensinou? Conta pra gente, deixa seus comentários e não esquece de se inscrever. A gente também tá em outros canais e redes sociais. No Instagram, no Facebook e no Snapchat. A gente se vê lá. Um beijo! A gente também tá em outros canais e não esquece de se inscrever.